Mochilinque chamando, Jota Júnior tem os detalhes direto do plantão policial, foi em Apucarana que quiser enfrentar a polícia na bala no tiro, Jota. Foi sim, lá no bairro Casa Grande, viu o Salsicha, hoje pela manhã durante uma operação que a polícia realizava naquele município. O morto foi identificado como Marciano Gomes, de 32 anos, era um dos investigados, alvo de um cumprimento de mandado judicial. Quando a equipe Rotam foi até residência para poder fazer o cumprimento desse mandado, dessa ordem, segundo o relato da polícia, a equipe acabou sendo surpreendida pelo indivíduo que armado atirou contra os policiais, houve o revídeo e ele levou a Apuá, o rapaz de 32 anos de idade. Toda a cena foi isolada, toda a perícia feita como de praxe pelos órgãos competentes. Esse o caso agora, investigação, tanto na polícia judiciária, que é a polícia civil, como também no inquérito interno militar para apurar a conduta dos policiais. Essa ação, essa operação que estava sendo realizada em Apucarana é fruto de meses de investigação contra um grupo que estava praticando ações criminosas. Lá em Apucarana, ele também da região informou a polícia, Salsicha. E hoje a polícia chegou para prender o suspeito, ele teria investido para cima dos policiais e na defesa da polícia, o policial não pensou duas vezes, meteu bala, matou o sujeito dentro da residência. É o local onde o crime aconteceu, onde o confronto ocorreu e agora até chamaram a viatura do SAMU, que foi para o local, mas chegou lá e constatou que ele já estava sem vida, já estava morto no local. Obrigado, Jota. Já já volto com você com outras informações.